Salve, salve galera, começando mais um vídeozinho, esse é o canal do Jura Estamos a bordo hoje da nossa CB Black Muita atenção, em qualquer lugar do Rio, principalmente nessa época do ano, né? Copa, estamos recebendo aí a Copa do Mundo Galera, tá que tá, hein? Pessoal tá que tá A gente tem que ter a máxima atenção aí em todos os cantos Em todos os lugares, com todo mundo Não é porque é Zona Sul que vamos nos dar o luxo de Comer mosca, né? Fica panguando, como diz a galera lá de São Paulo, né? Os nossos amigos motofilmadores lá de E aí Ô Jura, vai avançar o sinal? Não sei, né? Se ele abrir ali atrás, a gente avança, né? Não, tô brincando, não vou avançar não, tô de bobeira Tô só aqui na... esperando Estamos indo lá pra Barra da Tijuca Fazer mais um vídeozinho lá Atenção que Barra é totalmente complicada E o trânsito lá é uma maravilha, né, cara? Caímos quase... Tipo... Centésimos de... Frações de metros, né? Se é que existe isso, né? E aí, ó Esse cara aí tá injetado, hein? Já senti aqui o cheirão do álcool Corredor, corredor Lembrando que dentro do túnel não pode usar buzina Mas aqui no Rio, o que que não pode fazer, né? Ah, meu Deus Um salve a todos os motofilmadores aqui do Rio de Janeiro Gosto de todo mundo, hein? Obrigado lá pelo carinho que vocês me receberam lá E é isso, galera Já fizemos vários passeios aí Doações Levamos o tiozão lá no... No aeroporto Foi uma maravilha Aqui é a atividade total, né? Vamos farolando sempre Vamos devagarzinho aqui na manha do gato Túnel e corredor Não, não é brincadeira Caminhão cegonha, cara Eu tenho um medo Que você não tem ideia Por aqui atrás Tá tudo tranquilo Só vem um... Um motociclista aí Mas tá na boa Atividade total, né, cara? Totalmente Lembrando que a gente usa aqui no farol Com uma Osran Night Breaker Plus Cerca de 110% Mais do que as alojas das normais As que vende em fábrica, né? Fábrica Show Mais um corredor no túnel Tranquilo Com a graça de Deus Não tem como levantar a viseira, né, cara? Mosquito, entra Atividade total, concentração Corredor não é brincadeira Ele derruba Vamos devagarzinho na manha do gato A gente não pode ir como careca, né? Corredor a... A senzão Forte abraço pra você, carecão É nóis, velho Meu amigo, motovlog Motofilmador Careca RJ Careca RJ Aquela olhadinha básica lá pra trás Pra ver como é que tá o esquema E vamos mais De corredor, né? Corredor aqui em São Conrado Sempre É uma incógnita, né, velho? Porque Vários carros jogam sem botar seta E a gente fica à mercê, né? Mas o máximo que a gente pode fazer É... Aliás, o mínimo, né? Vamos comprar uma moto com... Com freio ABS Pra que situações como essa aí A gente, pelo menos Evite de... De derrapar, né? Linha reta Fazendo uma curva A baixa velocidade Pelo menos, né? É isso que a gente A gente que a gente tá visando, né? A nossa segurança Em primeiro lugar Caraca, velho Puta Que mario Que mario Que mario Que mario Você vê a noção do que a gente vai pegar na barra, né? Você vê a noção do que a gente vai pegar na barra. Corredor intenso e frenético, né? Ainda não é aquele arrefecimento líquido, mas a gente ainda vai comprar uma. Muita tensão. Cai aqui. A moto já fez a mistura. Deixa o cara passar ali na moral. A cara de garupa, né? A tensão total. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forte abraço aí, meu camarada Mike 9mm. Tamo junto, aliás, todos os motos filmadores, né? Tamo junto, cara. Abraço pra você aí que nos ouve, que nos assiste aí, que tem um tempinho aí do seu tempo pra assistir nossos passeios aqui no Rio de Janeiro. São passeios de bem, entendeu? A gente não quer promover o canal, a gente não quer atirar onda com ninguém, não temos moto 4 cilindros, né? Mas teremos algum dia. Isso aí é fato, né? Olha lá, tá vendo? Olha lá como é que tá aquele taxista ali. Então, galera, então a gente só quer mesmo, desculpa a tosse, ter o prazer de registrar nossos passeios aqui em cima de duas motos, em cima de duas motos, ó, de duas rodas, né? De duas motos, olha. Mas temos muitas motos também, né? A pequena Notável E a nossa CB Black Só queremos ter o prazer de registrar um rolezinho de moto. É isso aí. Duas rodas é nóis. Vamos aqui por fora, pela praia. Ainda bem que o cara foi consciente e não jogou em cima da gente, hein? Senão a gente ia virar pastel de CB Black. Essa curvinha aqui é boa de fazer, mas tem que ter uma tensão do caramba, hein? Vamos ver se a gente faz ela na moral hoje. Aliás, a gente sempre faz curva na moral, né? Aí depois disso aqui a gente encerra, beleza? Joga seta. Reduzidão. Puta, abriu o cara na curva, viado. Aqui é quarentão. Suave na nave. Estamos aqui já na Barra da Tijuca. Famosa barrinha, né? Vamos encerrando nosso vídeo aqui. Depois começa outro. Um abraço a todo mundo, galera. Valeu pelo carinho, pelas inscrições. Já estamos aí a mais de 300 inscritos. E a gente só deve isso a todos vocês, beleza? Um abraço a todo mundo. Valeu!